O capítulo 269 do mangá de Jujutsu Kaisen trouxe algumas explicações sobre o retorno do Yuta e da sua saída com o êxito do corpo do professor. Mas este capítulo também trouxe várias pistas para o retorno de Satoro, para gerar ainda mais esperanças aos fãs do personagem. Ou isso tudo será apenas mais uma condução para o sadismo de Gege Akutami. E o Geekins é com o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim pessoal, vamos então aqui conversar mais uma vez sobre algumas pistas que Gege Akutami deixou aqui para o retorno do Honrado. Será que é o retorno? Será que é não o retorno? Será que é mais uma condução para o sadismo desse gato caolho maldito? Você que está acompanhando esse vídeo, eu não aguento mais esse assunto LP! Mas gente, a gente está falando aqui sobre teorias e pontos de vista trazidos pela fã. Eu só estou comentando e debatendo aqui com vocês estes pontos que foram abordados e foram trazidos por Gege Akutami no capítulo 269. A gente vai comentar sobre todas essas questões logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos pela plataforma. Caraca, esse vídeo tem detalhes e pontos até mesmo interessantes ou até mesmo ali algumas coisas que você pode achar viajada. Então compartilhe e divulgue ainda mais o Geek Brasil por aí. E é claro, você também pode se inscrever fortalecendo os nossos conteúdos, fazendo com que o Geek Brasil cresça ainda mais. Vamos lá, eu estou aqui no perfil do Baile ali no Twitter e está trazendo bastante pistas e indagações sobre os últimos capítulos de Jutsu Kaisen e principalmente com as relações ali com o Gojou, com aquilo que o personagem esteve fazendo, aquilo que esteve sendo colocado. Como nós vimos no capítulo 269, o Hakari, ele não se refere à morte do Gojou no momento em que o Gojou ele é derrotado. Ele simplesmente fala, depois que o Gojou lutou contra o Sukuna, tem várias pistas que são deixadas ali no capítulo 269, mas nenhum momento os personagens citam a morte do Gojou. Nenhum momento eles citam a morte do professor no capítulo 269. E aqui o Baile, ele diz aqui pra nós o seguinte, 269 essencialmente nos disse que o Gojou voltará no próximo capítulo. Ó, isso aqui são palavras do Baile. Vamos ver aqui o que o nosso perfil no Twitter está comentando. Começando com os relógios. 1h52, hora indicada no capítulo 268. 2h21, horário mostrado no capítulo 269. 221 é o retorno do Gojou. Olha só. Isso aqui é uma coisa que a gente já tinha brincado ontem, né, na análise do capítulo na versão oficial. Eu até coloquei ali um easter egg, no momento que eu falo sobre isso eu coloco a imagem do Gojou e tiro ali do nosso vídeo. Mas, cara, tem uma questão até mesmo interessante, da forma como é colocado pra nós sobre essa perspectiva. E até mesmo alguns fãs estão alegando que ainda não é 2h21. É como se o relógio estivesse indo para 2h21 da tarde ali no relógio. Ele estava em 220 e aí está indo pra... Perdão. Estava indo pra 2h20 e estava indo ali pra 2h21. O que remete ali completamente ao número do capítulo em que o Gojou sai do reino da prisão. Aí ele continua, 2h21 é notavelmente 29 minutos depois. A era em que Buda foi buscar ali da iluminação. A era em que o Buda foi em busca da iluminação. Basicamente ali com a mesma idade em que... Provavelmente ele está falando de Siddhartha, né. Eu não estou ligado qual é o Buda que ele está citando. Mas provavelmente aqui é a idade que o Siddhartha teve, né. Talvez seja isso. E a idade atual de Gojou de acordo com a exposição de Jujutsu Kaisen. Em vez de ser listado como morto, assim como Nobara. Embora ele tenha começado a história aos 28 anos. Isso aqui é interessante. Porque na exposição, se vocês sabem. Se vocês estão acompanhando o canal do Geek Brasil. Vocês sabem já há algum tempo que estava rolando uma exposição no Japão e tudo mais. Até mesmo a galera falou. Ah, LP. O GG falou que a Nobara estava morta nessa exposição. Não, a gente sempre comentou aqui no canal que o GG nunca disse que a Nobara estava morta nessa exposição. E da mesma forma, na exposição também de Jujutsu Kaisen. Não é citado a idade da morte do Gojou. Normalmente os personagens ficam ali com a idade do período em que eles morreram nessas exposições. Ou até mesmo ali nos guias oficiais. Em Black Clover, por exemplo. Nós temos a idade que os personagens acabam morrendo em suas fichas. Em seus perfis ali nos mangás. Então isso é bem comum nos mangás. Para referenciar o tempo em que os personagens acabaram morrendo. Então se o Gojou não teve uma idade de morte revelada. Alguma coisa pode acontecer mesmo nos próximos capítulos. Isso pode estar nos dizendo que Gojou atingiu a iluminação. Ou seja, no fato de que a iluminação em Jujutsu Kaisen ela é atingida mediante a perspectiva de sair da morte para a vida. De sair de um estado de morte e indo em direção a vida. A gente tem ali uma perspectiva, se eu não me engano no capítulo 135. Que o Chozo fala que um feiticeiro que ele transpõe a morte. Ele consegue sair para outra dimensão. Ele consegue alcançar outra dimensão. E talvez seja essa a relação em que o próprio Gojou está realmente saindo ali desse estado de morte. Para alcançar novamente a vida. E é aquilo que ele faz também na batalha contra o Toji. Quando ele diz que ele é o mais honrado entre os céus e a terra. Porque ele estava num estado de morte. Chegou ao estado de vida por causa da sua energia reversa. Por conseguir usar a energia reversa naquele momento. Aí ele continua. Em 2009, quando todos finalmente se reuniram. Eles falam sobre tudo que poderiam ter feito diferente. Até mencionando a morte de Chozo. Com Inu dizendo que deveria ter sido ele a morrer. Mas eles não mencionam a morte de Gojou de forma alguma. Nenhum reconhecimento pelo que ele fez por eles. Olha só. Eu acho que está bem claro aqui que se tivesse uma relação de morte com o Gojou na história. Se tivesse ali uma perda total sobre o personagem. Eles teriam falado. Eles teriam comentado também sobre uma estratégia. Sobre como eles deveriam lidar com a batalha. Com o combate. E é até interessante parar para pensar sobre essa fala aqui do baile. Porque quando a gente começa a observar os personagens. Meio que argumentando sobre como eles poderiam lutar de forma melhor. De um jeito melhor. A gente começa a ver que é a partir do combate contra o Cachimo. É a partir do combate contra o Cachimo. Que eles começam a evidenciar. E até mesmo ali analisar o que eles deveriam ter feito de melhor. E não a partir da batalha contra o Gojou. A gente sabe ali que muitas coisas poderiam ter mudado. Se o Gojou tivesse lutado contra os demais personagens ao seu lado. Mas ele preferiu lutar contra o Sukuna sozinho. E isso não foi levado em consideração no momento. Na discussão ali de geral. Eles nem dizem o que aconteceu com o corpo do Gojou. Quando o Yuta está explicando como ele retornou ao seu corpo. Tudo que ele diz é que a técnica amaldiçoada de Kenjaku queimou. Como a gente sabe né. Depois de uma expansão de domínio. A técnica amaldiçoada ela acaba queimando. Ela acaba ali ficando sem poder ser utilizada. E até que sofre um cooldown até retornar. É como se fosse ali um especial né. Depois que você usa o especial. Você não pode utilizar o seu poder. Se você joga gacha você sabe muito bem do que se trata. Em nenhum lugar ele diz que o corpo do Gojou morreu. Em nenhum momento aqui é falado que o corpo do Gojou morreu. Mas aqui está a parte mais importante do capítulo escondida vista de todos. Vemos o painel do relógio 2 e 21. Mostrando quando o elenco está repassando o voto de vinculação de vida útil. Nos dizendo que a energia da vida útil pode ser criada e até transmitida. Em outras palavras energia vital. Ou seja o que o baile está comentando aqui. É que os feiticeiros através dessa maldição. É através desse. É não é a meme fala nem que dá para dizer que é uma técnica amaldiçoada. Ou até mesmo ali uma questão relacionada a um pacto. Mas sim através de uma maldição que drena a energia vital. E o Kusakabe mesmo fala ó. Agora não tem mais problema com isso. Isso aqui não pertence mais a gente. Então essa maldição ou ela foi destruída. Ou ela foi passada para outro lugar. Ou ela foi passada ali para outro ambiente. Preparando realmente a ressurreição do professor. Lá no capítulo 51. Uma oferenda de flores. Onde a capa é o único olho do Gojou. Vemos Gojou derrubar a barreira que o impede de entrar. E aparecer acima de Hanami. Logo antes disso. Hanami se prepara para usar um ataque especial. Que eles até se esforçam para explicar. Mas nunca acaba usando. A meio que tipo assim tem toda uma explicação sobre a habilidade da Hanami. Mas ao mesmo tempo a gente observa que ela nunca conseguiu usar. Hanami deve absorver a energia vital das plantas ao seu redor. Para convertê-la em energia amaldiçoada. Para energizar essa oferenda de flores na lateral de seu braço. Então meio que tipo assim fazendo ali. Essa extração do poder das flores. Para gerar ali o poder amaldiçoado. Que é mostrado como tendo um olho no meio. Isso junto com a capa do capítulo era um prenúncio de que os seis olhos de Gojou. Teria alguma relação com a conversão de energia amaldiçoada em energia vital no futuro. Será? Será que teremos essa ligação? Essa conexão? Eu ainda tenho algumas possibilidades. Alguns detalhes sobre por que o Gojou havia desistido de viver. Por que ele havia desistido de viver. A gente trouxe um vídeo até mesmo aqui. Neste questionamento. Trazendo essas visões. Mas a gente está achando aqui. Ou pelo menos eu estou achando essa ideia do baile até mesmo ali algo considerado. Desde que a maldição não tenha sido destruída também pela Meimei. Considere por que o 2 e 21 foi mostrado ao falar sobre a expectativa de vida. Energia vital. Já sabemos que é possível converter a energia amaldiçoada em energia vital. Olha só. E pior que dá mesmo. Porque se a energia vital pode ser convertida em sangue. Por que que também a energia amaldiçoada não poderia ser convertida em energia vital. Para manter alguém vivo por muito mais tempo. E o que este capítulo 269 foi introduzido. Apenas para explicar a introdução. O retorno do Gojou. E aí meus amigos. Todo mundo que disse que o capítulo 269 foi um capítulo inútil. Foi um capítulo idiota. Vai quebrar a cara. Porque se o Gojou retornar no próximo capítulo com essa explicação aqui do baile. Cara. A coisa vai ficar muito, mas muito macabra. A primeira página do capítulo 269 mostrava o líder do novo estilo das sombras com apenas um olho aberto. Ela não está sem um olho. Pois vemos com os dois olhos abertos depois disso. Gojou retornará com um olho no próximo capítulo. Especialmente porque vimos tantos possíveis prenúncios de que o Gojou sacrificará um olho no futuro. Isso para mim é realmente ali algo já conclusivo. A gente já viu tantas e tantas artes do Gojou com apenas um único olho. Até mesmo quando o Yuta retorna. Ele acaba retornando apenas com um olho aparecendo. Então a gente já viu até mesmo essa capa do capítulo 51. Aí já teve algumas artes do Gojou tampando ali o olho esquerdo. Depois ali tampando o olho direito. Sempre fazendo essa brincadeira de que o personagem uma hora ou outra iria perder um dos olhos. Iria perder realmente essa expectativa ali de ter essa conexão com os dois olhos. Eu acho até mesmo ali se for para nervar o personagem do retorno. E toda essa expectativa ali sobre ele. Acho muito plausível depois de toda essa construção. Para que o personagem fosse realmente dado como morto. E aqui nós voltamos sobre essa teoria das inversões. A gente trouxe várias inversões na semana passada. Depois eu vou dar uma enfatizada. Eu ainda não verifiquei o capítulo 3 sobre o capítulo 269. Para conferir o que a gente poderia ter colocado a mais. Eu foquei mais no retorno do Gojou. Mas eu acredito que ainda tenha bastante detalhes sobre o capítulo 269. E também o capítulo 3. Mas existe um outro ponto interessante. Porque alguns notaram que Gojou foi introduzido no capítulo 2. Então ele retornando no penúltimo capítulo do mangá. Também seria algo interessante. Como a gente falou para vocês. Se eu não me engano no capítulo 264. Acho que é no capítulo 264. O Sukuna expande. Não, perdão. O Itador expande o seu domínio contra o Sukuna. E no capítulo 8. Ou no capítulo 7. O Sukuna acaba expandindo. Acho que é no capítulo 8. No capítulo 8. O Sukuna expande o seu domínio pela primeira vez. Então nós temos essas inversões. E esses detalhes. Também para enfatizar aqui. Sobre como o Gege Akutama está fechando um ciclo. Ele começou ali no capítulo 1. E vai fechar ali no 271. De forma até mesmo interessante. Como se fosse realmente um ciclo. Que não se termina. Porque senão poderia ali terminar no 270. Mas não. Ele começou ali a logo a seguir. Através do capítulo 271. Dizendo que a história continua. Também quero ressaltar. Que Nobara foi vista pela primeira vez. Usando ressonância no capítulo 5 do mangá. E vimos retorná-la. Ao usá-la no quinto capítulo. Para o último capítulo. Olha aqui. Como eu estou falando para vocês. Sobre essas conexões inversas. Que Gege Akutama tem feito nos últimos capítulos. Tanto nos capítulos iniciais. Quanto também nos capítulos finais. Quando o Yuta retornou no corpo do Gojou. Ele foi mostrado com um único olho. Nem mesmo uma sombra do outro lado. Como eu tinha falado para vocês aqui. Esse retorno ali do Yuta. Usando o corpo do Gojou. Também se referenciou sobre esse detalhe. Isso poderia ter sido uma dica. De que quando o Gojou retornasse. Ele estaria sem um olho. É um questionamento. E vocês? O que vocês acreditam? Vocês acreditam que o Gojou vai retornar com um olho? Com os dois olhos? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Embora muitos digam que Gege é apenas preguiçoso. Não há outro personagem mostrado com um olho. Tanto quanto o Gojou. Tatoro. Ele retornará. Caraca. O Baile trouxe aqui uns questionamentos interessantes. Com pontos de vista bem interessantes. A gente até... Deixa eu só focar aqui. Deixa eu abrir aqui a imagem. E aqui a gente consegue ver até melhor. A parte ali do olho do Gojou. No capítulo 51. A batalha ali do Todô contra Hanami. Aqui nós temos a velha. A parte ali da velha apenas com o olho. Tipo assim, dando aquele tique. Tipo assim, essa feiticeira está na minha frente. Agora assim do nada. E nós então temos o relógio. Essa barreira aqui do relógio. Essas explicações. Como vocês podem ver aqui. 2 e 21. Ele está... Pelo que o pessoal está comentando. Ele está indo ainda para 2 e 21. Está saindo de 2 e 20. E está chegando em 2 e 21. Então a gente tem aqui todo esse detalhe. Para se aproximar e fechar aqui sobre essa explicação. E o mais interessante é que esse painel. É o painel da explicação da energia vital. Então talvez essa maldição. Esteja realmente conectada com o retorno do Gojou. E aí o pessoal que falou. Ah o capítulo 269. Foi um capítulo tremendamente inútil. E blá 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 blá. Então. Estão prontos? Estão prontos para o que vai vir aí no capítulo 270. Eu tenho certeza que Gekotami. Sádico como sempre. Vai mexer ainda mais com as estruturas dessa fandom. Ah vai ser um inferno essa semana. Ah.